Oi meninas, vamos lá para a nossa videoaula, né? Espero que vocês gostem, vai ser um combo, né? Duas princesas, duas bailarinas, quer dizer, né? Mais lembrancinha. Então vamos lá começar, não vamos perder tempo. Meninas, prestem bastante atenção, anotem se for preciso, tá bom? Para vocês ficarem cá, aqui no biscoito. Então vamos lá, vamos pegar a massa cor de pele, a minha massa cor de pele eu tinjo com tinta de tecido pêssego, tá? Cor pêssego, aí fica assim uma cor de pele um pouco assim, rosada, não fica aquele branquiçado, tá? Então vamos lá, vamos fazer aqui nossas perninhas, da bailarinha. Massageia sua massa, tá? Direitinho. E vamos fazer as perninhas, olha. Pega um pedacinho de massa, vou pesar para vocês, só um minutinho. Deixa eu ver o tamanho aqui, tá? Então o tamanho, vamos pesar. Trinta e três gramas, tá meninas? Trinta e três gramas. Então vamos pegar dois montinhos de trinta e três gramas, né? E vamos fazer a perninha. Vamos massagear, depois vamos pegar a bolinha, olha. Tá vendo? Aperta aqui para formar o pezinho. Mesma coisa com o outro. Bolinha. Ó. A parte de baixo vai ficando fina, tá vendo? Vamos ver se tá o tamanho do outro. Tá. Você fez assim até a parte de baixo ficou mais grossa, viu? Aí você vai, ó. Ajeita o pezinho. Ou se você quiser isso, você ajeita bem o pé. Tá? Ficar tudo lisinho. Ó. Viu? Tudo lisinho. Aí você vai pegar o palito de churrasco. Né? Esse aqui tá meio fininho, deixa eu pegar o melhor. Peguei o palito de churrasco. Eu vou molhar na água. E vou com carinho, olha. Enfiar aqui até sair aqui no meio do pé. Tá? Tá saindo no meio do pé. Alisa pra ficar tudo em perfeito estado, tá, amigas? Vamos pegar outro palito de churrasco. Molhar na água. E fazer a mesma coisa no outro. Aí você vai medir, ele está com 7 centímetros. Se tiver mais, quando você estiver fazendo, se ficar mais de 7 centímetros, você segura aqui e abaixa assim, olha. Que ele iguala, tá bom? Até o tamanho que você quiser. Vamos pegar a massa rosa. E vamos fazer agora o sapatinho. Olha. Massageia a sua massa. Aí você vai abrir com o rolinho. A massa. Né? Abriu a massa. Você vai... Corta aqui pra ficar retinho, né? E você vai fazer isso aqui, olha. Bota aqui. E vai pra trás, formando o sapatinho, olha. Iguala aqui atrás. Aí você ajeita. Corta o excesso. Ó. Tira. Aí nós vamos ajeitar, tá? Ajeitar. Corta o excesso tudinho, olha. E vamos ajeitar e alisar pra ficar tudo bonitinho, tá? Minha massa tá um pouquinho mole. Eu só trabalho com massa dura, gente. O trabalho fica perfeito. Não uso massa mole. Enquanto as pessoas estão tentando amolecer a sua massa, eu tô tentando endurecer. Eu sou toda ao contrário. Então vamos lá. Fez o pezinho. Você vai fazer o quê? Vamos deixar aqui reservado por enquanto. E vamos fazer a mesma coisa no outro, tá bom? Vamos abrir a massa. Parte aqui, né? Pra deixar retinho. E vamos cobrir aqui e fazer o sapatinho novamente. Ó. Direitinho. Ó. Partiu. Ajeita. Partiu. No fundo tem uma musiquinha, meninas, mas é o vizinho, tá? Fez o amigo ou não? Olha. Né? Aí você vai... Fez isso com os dois sapatinhos. Você pega a sua massa. Aí eu tenho aqui uma instruçora. Quem não tiver, faz um rolinho, tá bom? Ó. Ó. Boto a massa. E eu vou fazer uma cordinha. Quem não tiver, pode usar até fita. Tá? Ou cortar com a régua. Aí eu vou fazer aqui, olha. Deixa eu ver aqui. Como é que eu vou fazer certinho. Boto aqui, ó. Entendeu? E isso você vai fazer os dois pezinhos, tá, gente? Olha que gracinha. Pegar aqui. Bota aqui atrás. Envolva. E formou o pezinho da banalina. Dá uma graça. Ajeita, tá vendo? Vamos fazer a mesma coisa no outro. A mesma coisa. Cola aqui. Né? Rodeia. Cola aqui, tá? Alisa. Pega aqui atrás. Coloca aqui atrás. E vai direto. Enficou o outro pezinho. Entendeu? Aí vocês ajeitem aí, beleza? E vamos enficar a nossa banalina no isopor. Porque ela vai secar aqui, gente. E aqui tá o nosso pezinho. Vamos cortar aqui o excesso. Não precisamos disso tudo. Né? Deixa eu ajeitar. Ajeitar o outro. Mais pertinho. Tem que ajeitar mesmo. Até ficar do jeito que você goste. E aqui estão os nossos dois pezinhos. Vamos fazer aqui um lacinho. Vocês podem fazer com a mão ou com qualquer molde que vocês tenham. Eu não uso molde, mas falar assim, assim, eu uso. Porque é bem prático, né? Lacinhos. Aí deixa eu fazer aqui dois lacinhos. Assim, bem bonitinho. E aí nós vamos colar. Vamos colar. Vamos colar na frente aqui, tá? Vamos colar na frente. Pronto. Aqui nós estamos com o nosso pezinho. E a gente vai colocar aqui. Porque agora a gente vai pegar uma bola de 50. Né? E vamos fazer o corpo. Vamos pegar a massa rosa. Eu vou pesar pra vocês. Deixa eu só ver aqui o tanto que eu devo fazer. Vamos massagear aqui a nossa massa. Pra ficar bem lisinha. Aí eu faço uma bolinha. Faço uma... Uma pelinha. Né? Deixa eu ver aqui quantos eu vou precisar. 80 gramas, tá, meninas? 80 gramas de massa. Aí você vai fazer uma bolinha. Vai fazer uma coxinha. Vai pegar a sua bola número 50. Vai botar aqui, ó. E vamos cobrir ela. E vamos cobrir todinha. Corta aqui o excesso em cima. Fecha novamente. Esse método é bom até pra sair o ar, gente. Corta o excesso. E... Cobre aqui direitinho. Aí você vai, ó. Dar o formato. Vamos alisar bastante, tá bom? Alisar bastante pra dar o formato. Da pera. Vamos cortar a ponta. E, ó. Vamos alisando. E aí vai ficando o corpinho dela. Tá vendo? O corpinho dela direitinho. Nós vamos aqui. Colocar aqui, ó. Marquei. Tá vendo? Aí eu vou pegar um palito e botar na água. Aonde eu marquei eu vou furar. Com cuidado, tá, gente? E aqui também, do outro lado. Meninas, vocês estão escutando aí os vizinhos falando no fundo, tá? Mas não tem problema. Vamos ficar aqui na nossa aula. Aí, vamos passar cola aqui, em volta das perninhas. Né? E vamos colocar no nosso buraquinho que nós fizemos. Com o carinho pra não amassar. Essa é a pior parte que tem. Aí a gente vai devagarzinho e a gente chega lá. Tá vendo? Aí você vai alisar, ajeitar. O máximo que você puder. Pra depois não soltar. Tá? Tá? E agora ficou assim. Olha. A nossa bailarina. Aí você vai pegar a sua... Deixa eu ver com a ferramenta. A sua gravatinha. Né? Pra alisar mais aqui. Tem que ficar perfeito. E vai... Marcar onde você vai botar a saia. Tá? Vamos marcar retinho. Onde vai botar a saia. Tá vendo? Marcar onde você vai botar a saia. Aí eu vou pegar um lacinho. Vou pegar aqui a massa rosa. E vou fazer três lacinhos. Pra enfeitar a nossa bonequinha. Três lacinhos. Um molde. Vou dar um jeitinho neles. Pra eles ficarem mais bonitinhos. Porque esse molde dos lacinhos, ele não é bonitinho. Você tem que ajeitar. Mas eu sei que vocês têm molde bonitinho. Mas vocês vão botar aqui na frente dela. Só pra enfeitar o molde. O molde, tá gente? Um. Dois. Deixa eu ajeitar esse aqui também. Vamos botar... Três lacinhos. Botou os três lacinhos. Eu vou pegar aqui o meu potinho de miçanga. E vou botar uma miçanguinha no meio de cada lacinho. É uma pérolazinha. É uma pérola pequenininha, tá gente? Só botar assim, ó. No meio do lacinho. E do sapatinho também, tá? Sapatinho também. Pronto. Fazendo isso... Vamos botar a saia. Eu peguei 45, peguei... Ai, deixa eu colocar aqui, meninas. Não pode ressecar a massa, né? Deixa eu tampar ela aqui pra ela não ressecar. Eu peguei 45 centímetros de filó. Ó, dobrei quatro. Vocês podem colocar mais camadas. Eu coloquei quatro camadas, né? Com 45 centímetros. Vocês podem botar até 50, fica bem rodadinho. É porque o meu filó era pouco. Então, eu não pude botar 50 centímetros. E botei quatro camadas. E botei quatro camadas. Franzi, né? E aqui, ó. Tem cinco centímetros, tá? Então, tem 45 de comprimento, né? Assim. E cinco centímetros assim. Franzi com a agulha. Que toda mulher sabe fazer isso, né? Aí, eu vou passar aqui uma colinha onde você fez a marcação. Vamos passar uma colinha. Pra que depois não venha sair, tá? Onde você fez a marcação. Tá vendo? Toda a colinha aonde você fez a marcação. E vamos... Prender. Então, nós vamos aqui acertar aqui. Certinho na marcação, né? Vamos virar pra cá. E vamos amarrar. Depois a gente ajeita, tá? Vamos amarrar. A sainha. Com todo cuidado. Porque, na verdade, vocês... É melhor botar a sainha quando ela estiver seca, tá? Mas eu quero fazer o passo a passo com vocês até o final. Então, eu tô fazendo com ela molhada. Mas vocês terminam ela, botam pra secar. E só botam a sainha quando estiver seca, tá, meninas? Aí, o que vocês vão fazer? Vão ajeitar tudo franzido a saia. Aí, ela tem quatro camadas. Vocês abram as camadas. Tá? Abram as camadas pra ela ficar fofa. E assim tá formando a nossa bailarina, né? Quanto mais camadas vocês botarem, melhor vai ficar. Tá? Tá vendo? Depois vocês abram. Pronto. 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 Aí. Fazendo isso aqui, meninas, agora nós vamos fazer a cabeça, tá bom? Vamos reservar aqui a cabeça. Vamos pegar uma bola número 50, né? Pegar a massa. Vamos massagear a massa. Agora que eu vou pesar pra vocês, tá? 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 Vocês vão pegar 92 gramas de massa. Se você botar uma do lado da outra, você pode ver que é quase o tamanho. Pra quem não tem balança, quase o tamanho da bolinha de isopor, tá? Mas é 92 gramas, tá? Então, nós vamos fazer uma bolinha. Você vai pegar aqui, ó, aqui, isso. Olha a bola. Coloca a bola aqui. Tá vendo? E vamos fechar a bola pra cima. Vamos lá. Tudo pra cima. Chega aqui, mesmo procedimento, ó, corta o excesso, tá vendo? E vamos fechar. Tá vendo? Ó, alisa bem. Tira o excesso. Fecha novamente. Aí você é alisa, tá vendo? E vamos fazer isso. Aí, como eu falo pra vocês, a bola tá aqui, e aqui tá a massa. Então, vamos ajeitar, né? Marcar os olhos, olha. Marcar os olhos. Alisar. Marcar os olhos. E tirar a marca aqui. Vamos alisar pra ficar um rosto bem bonito, tá? Bem lisinho. Viu? Atrás não precisa tanto, porque vai o cabelo, né? Mas o importante é onde vai ser o rostinho dela mesmo. Vamos partir aqui, tá vendo? Olha, a cabeça. Vamos pegar aqui no meio, ó, de baixo. E vamos partir. Vamos puxar o pescoço. Quem não souber fazer essa cabeça, gente, vai lá no meu YouTube, JB Artesanato. Todas as bonequinhas lá eu ensino a fazer essa cabeça. Se tiver em dúvida aqui, é só ir lá na JB Artesanato no YouTube, tá bom? Já tem vários vídeos ensinando vários tipos de cabecinha, né? Então, é só você dar um pulinho lá e curtir pra mim lá e deixar um comentário bem bonito, tá? Feito o pescozinho, você corta aqui, ó. Afina mais um pouquinho. Corta o excesso. Olha, viu? Linda. Aí nós vamos fazer... Vamos puxar aqui o narizinho, uma boquinha, aquele cortador de boca. Vamos pegar aqui o cortador de boca. Vamos fazer uma boquinha, olha. Viu? Vamos marcar os olhinhos. Aí nós vamos pegar aqui o palito de churrasco, molhar. Vamos, ó, enfiar aqui com cuidado. Tá? E vamos cortar até a metade do corpo dela ali, até aqui. Vamos cortar. Vamos passar uma colinha aqui. E vamos passar uma colinha aqui. Molhar o palito. E vamos aqui enfiar até o meio. Ó, chegou na bola. Melhor a gente cortar mais um pedaço, senão vai amassar. É até onde chegar a bola. Pronto. Pronto, chegou e prendeu. Tá vendo? Vamos fazer duas bolinhas pretas. Quem tiver miçangue a bota, tá? Eu vou botar as bolinhas pretas. E vai ficar os olhinhos. Tem bonecas aí fofinhas, igual a que eu tô fazendo aqui, meninas? Não tem boca, não tem olho. Eu, particularmente, eu não gosto, não. Sem boca, sem olho, não gosto, não. Então, eu boto boca, eu boto narizinho. Tem uns que não tem narizinho. Tem uns que não tem nariz. Ah, não, não gosto, não. Fico com medo. Aí ficou a cabeça. Vamos fazer o bracinho. Deixa eu ver aqui se dá pra botar um branche, porque eu não gosto de botar branche quando a massa tá mole. Mas deixa eu ver se já dá, porque aí eu termino ela boa pra vocês, né? Eu não gosto de botar mole, porque mancha, tá? Vocês botam quando tiver seco, tá bom, meninas? Vamos fazer agora o bracinho. Massagei a massa. Deixa eu ver aqui quanto que vai dar pra mim pesar pra vocês. Calma um pouquinho. É que eu, gente, eu não trabalho com balança. Eu só trabalho com balança quando eu tenho que gravar pra vocês. Tudo meu é no olhômetro, aí eu faço muito rápido. Quando eu tenho que gravar pra vocês, aí eu vou e... Tem que ir pra balança, né? Então, primeiro, por isso que eu faço isso. Faço um primeiro pra eu vou pesar. Peraí que não tá querendo chegar, mas vai. Treze gramas cada, tá? Treze gramas no bracinho. Então, você vai fazer uma bolinha. Puxa um rolinho. Ó. Achata um pouquinho aqui com carinho, alisando, pra ficar redondinho. Tá? Ajeita aí o dedãozinho dela, que é muito bonitinho. Tá? Ajeita. Faço a cola. E vamos colar pro ladinho aqui. Pode botar um palitinho quem quiser, tá? Vamos colar. Olha como é que eu faço, meninas. Tá vendo? Vamos apoiando ela. Aí, vou pegar mais treze gramas aqui, que eu acabei misturando. Um pouquinho. Um pouquinho. Um pouquinho. Aí, a gente faz da bolinha. Faz a mesma coisa que o outro bracinho. Faz um rolinho, né? Marca aqui um pouquinho, bem redondinho. Puxa o dedinho, mesma coisa. Tá vendo? Aí, passa a colinha na mãozinha e passa a colinha no bracinho. Coloca aqui. E, ó. Tá vendo? Segura um pouquinho. E ela tá se formando, hein, meninas? Muito bonitinho, né? Vamos pegar aqui, fazer a orelhinha. Pega duas bolinhas que não tem peso, né? Que é muito pequenininha, que é a orelha. Aí, você vai colocar uma desse lado. Ó. Viu? Como é que é fácil? Outra desse lado. Deixa eu ver se tá certinho se tá ligado. Ó. E ela vai se formando aos poucos. Né? Muito linda mesmo. Agora, vamos fazer o cabelo. Eu vou fazer preto. Vocês fazem a cor que vocês gostarem. Eu gosto muito de preto mesmo. Vamos pegar a massa preta, massagiar. Aí, eu vou pegar o coco preto. Deixa eu botar pra vocês. Deixa eu botar a bolinha. Deixa eu ver se tá bom. Pera aí. Tá. Passa a bolinha. Você vai pegar. 53 gramas, tá? 53 gramas. Para a bolinha. Para a bolinha. Aí, você vai furo no meio. E vai abrindo. Tá vendo? Vai abrindo. Até você ver que caiba na cabeça. Ainda está pequeno. Vamos puxando, abrindo. E vai ajeitar agora. Certinho. Tudo direitinho. Com carinho, tá, gente? Vamos ajeitando. Com carinho. E agora a gente vai, ó, com a gravatinha, vamos frisar todinho o cabelo, tá? Todinho. E agora a gente vai, ó. E agora a gente vai, ó. Tá, gente? Tá, gente? E aí, ó. Amém. Aí a gente vai frisando aqui, tá? Tudo bonitinho, pra ficar bem... Bem direitinho, tá? Vamos pegar aqui, vamos fazer uma franja, vamos pegar a massa, nove gramas, faz uma bolinha, faz uma coxinha, tá? Aí a coxinha ficou, uma coxinha comprida de seis centímetros, né? Aí você vai, ó, amassa aqui pra ficar godinha, bonitinha, né? Olha, você vai aqui e vai botar a franja dela. Vamos pegar a nossa gravata, vamos frisar a nossa franja todinha, tá? Bem frisadinha. Todinha. Olha, tá vendo? Agora vamos pegar a nossa miçanga e vamos botar o brinquinho. Como não tem miçanga grande, gente, eu vou preferir botar o brinquinho de massa mesmo, tá? Tá? Olha, vocês botam de qualquer coisa, eu faço duas bolinhas, faço na cola e, olha, brinquinho. Outra bolinha. Coloca aqui, ó. Tá vendo, brinquinho? Você vai pegar a massa e vamos fazer o coque dela. Você pega um palito de dente, molha e vamos aqui onde vai ser o coque e vamos enfiar esse palito. Até ele entrar no isopor, tá? Coloca um pedaço dele. E vamos pegar aqui, né? E vamos pegar aqui a massa. Deixa eu ver o tamanho aqui. Deu 23 gramas essa bola aqui. Deixa eu pegar a bola. Né? Ó, chatei aqui, ó. Na bola, aqui embaixo. Aí eu vou, ó. E atrás. Vamos frisar todinha. E atrás. Vamos passar. Vamos passar. a cola e vamos pegar aqui atrás, que é o coque dela. Tá vendo? Aí nós vamos pegar aqui o palito e vamos enfiar-nos o coque atrás, pra sustentar ela, pra secar nessa posição. É muito importante isso, gente, nessa posição. Tá vendo? Pra ela não emburcar. E ela tá se formando. Agora a gente vai fazer a coroinha dela. Vou pegar a massa branca. Vou abrir aqui a massa branca. Deixa eu ver o tamanho. Vou cortar uma tirinha da massa branca. Uma tirinha da massa branca. Tá vendo? Agora eu vou passar nessa tirinha a cola. E vou pegar as miçangas aqui. E nessa cola eu vou colar as miçangas, ó, apertando. Tá vendo? Vamos colando as miçangas, ó, na cola. Tá vendo? É pra tirar o excesso aqui da mesa, puxando assim, e vamos colar novamente. Passando mais um pouquinho de cola aqui. E vamos colar as miçangas. Só apertar que cola tudinho. E vamos colar. E vamos colar. E vamos colar. E vamos cobrir. Vou só dar um toque aqui, cadê a saquinha. Olha, meninas, vocês podem dar um toque assim, olha. Tá? Esse lado também. E aí você vai botar aqui na frente, né? Vamos tirar aqui o palito por enquanto. igualar aqui atrás e cortar o excesso. Cortar o excesso. Cortar o excesso. Cílios, blanche, essas coisas, vocês podem passar um outro dia. E eu vou fazer agora porque eu quero terminá-las pra vocês. bem, meninas, aqui tá a nossa bailarina. Aqui tá a nossa bailarina. E agora nós vamos pra segunda videoaula, tá bom? Beijo. Tchau, tchau. Obrigado.